A hora também do balanço quanto à violência, é hora desse balanço, porque a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado deve apresentar hoje esses dados referentes aos crimes violentos dos seis primeiros meses deste ano. A nossa Aline Aragão já está com a gente, direto do Centro, Aline Aragão, Centro Integrado do Comando, e já conversa com a gente a respeito de todos esses crimes violentos, né Aline? Será que a expectativa é positiva com relação a esses dados, a esses resultados que serão lançados em breve? Olha Sérgio, a coletiva não começou, começa daqui a pouquinho, aqui no Centro de Comando, como você falou, Centro Integrado de Comando, mas eu já te adianto que sim, é positivo, a gente recebeu os dados aqui da Secretaria da Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano foram contabilizados 187 casos de homicídios dolosos em todo o Estado. Apesar de aparecer um número alto, é o menor número da série histórica, quando ela começou a ser contabilizada lá no ano de 2003. Detalhando um pouquinho esses números, foram 64 casos aqui na capital, 31 na região metropolitana e 92 no interior do Estado. Para se ter ideia, dos 75 municípios, em 31 municípios não foram registrados homicídios nesse período. Então assim, de acordo com a SSP, é sim um dado positivo, tudo isso vai ser detalhado daqui a pouquinho, durante essa coletiva imprensa, por aqui a gente já observa, eu tenho pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria da Segurança Pública, como uma forma geral, para apresentar todos esses dados. A gente vai aproveitar e fazer um recorte com a região agréstica aqui do nosso Estado, do município de Itabaiana, que sempre apareceu muito na mídia, quando se fala em violência, mas que tem também aí os dados, esses números têm caído ao longo dos anos. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Anselmo Pereira, que já está aqui ao meu lado. Um balanço positivo, não só no Estado, mas a gente pega esse recorte para a região agréstica. O 3º Batalhão, ele atende, além de Itabaiana, outros municípios ali do agréstica do Estado. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Sérgio, a todos que nos assistem. Exato, Aline. Então, o 3º Batalhão vem apresentando números bastante significativos no combate à violência no agréstico sagipano, não só em Itabaiana, como também nos demais 13 municípios que fazem parte daquela região. Então, isso é fruto do investimento que vem sendo feito pelo governo do Estado, pela Secretaria de Segurança Pública e pelo comando da polícia, em viaturas, equipamentos, armamentos, né, que vem dando, logrando esse êxito lá na região. Não esquecendo também da forte parceria que é feita entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, juntas no combate à criminalidade e trazendo a paz e a segurança daquela região. Falando em números, Coronel, a gente tem o ano de 2016, por exemplo, que eu lembro que foi um ano de muita violência em todo o Estado, a gente comparando com agora, o que a gente tem de números? Então, no ano de 2022, a gente, precisamente em Itabaiana, tivemos 40 homicídios. O ano passado, a gente teve apenas 16, ou seja, uma redução de 60% em relação ao ano de 2022. Esse ano, a gente está com uma estabilidade em relação ao ano passado. No entanto, temos metas arrojadas para manter essa meta histórica, não só em Itabaiana, como também em todo o Estado. A gente observa essa queda nos números, o senhor trazendo para a gente, atualizando, eu estava falando em 2016, mas o senhor traz um dado mais atualizado, 2022, 2020 e 2024, mantendo, então, já essa redução observada ano passado e como o senhor trouxe aqui também, graças a esse trabalho conjunto, esse trabalho integrado e a intensificação das forças de segurança naquele município. Exato. É uma diretriz que é seguida pela Secretaria de Segurança Pública, o mando da Polícia Militar, que a parceria tem que ser forte justamente para combater a criminalidade, não só no Agreste, como também em todo o Estado. Então, a gente, junto lá com o delegado regional, faz um trabalho, ações, operações em conjunto para trazer paz e tranquilidade àquele povo do Agreste. Coronel, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Por enquanto é isso, Sérgio, a gente vai seguir aqui acompanhando a divulgação desses dados, dessa coletiva de imprensa e mais informações e matéria completa em nossa programação. Pois é, Aline Aragão. E também tem outra coisa, agradecendo ao Coronel Anselmo, se compararmos, estou falando isso de um fato concreto, o nosso Estado com outros estados, notadamente Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, nós vivemos num verdadeiro paraíso. Estou falando porque eu sei do que estou falando e conheço esses locais. Então, nós estamos nessa expectativa positiva de que haja cada vez mais gradualmente, com esse trabalho intenso, a diminuição de violência e criminalidade em nosso Estado. Mais uma vez, Coronel Anselmo e Aline Aragão, muito obrigado.